Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM Rolando Rebelo está connosco é mais uma rúbrica desta feita irá falar sobre o grande Marlon Brando Bom dia, Rolando, não é assim? Ora, viva, viva, Rádio Alvor sem dúvida, o eterno Marlon Brando Enfim, isto é é tão pessoal não que o tivesse conhecido infelizmente mas é tão pessoal falar porque foi daqueles atores que me fez apaixonar pelo cinema e aposto que a ti foi a mesma coisa como centenas dos nossos ouvintes certamente terá a mesma ideia e o que é o Marlon Brando? que hoje, no dia que estamos a fazer a gravação o Marlon Brando faria 100 anos Exatamente E então só para nós termos uma ideia de quem foi esta como diriam no Brasil esta grande figuraça o Marlon Brando nasceu no dia 3 de Abril de 1924 no estado de Omaha e para nós termos uma ideia de quem este senhor era ele tinha ele fez parte de uma lista muito, muito restrita aquela famosa lista que a lista Time faz que dizem insistente ele foi dos 3 atores de sempre a figurar nesta lista das 100 pessoas mais influentes do mundo ele, o Shady Shopping e a Marilyn Monroe portanto nem um autor qualquer não é? Ora, o Marlon Brando ele começou por fazer teatro e ele fazia parte de uma companhia que era o Actor Studio e o Actor Studio aplicava um método em cima do que deveria ser um autor que era conhecido pelo método que era um uma filosofia de fazer de fazer teatro que as pessoas incorporavam quem quiser ser ator tinha que incorporar tinha que sentir na pele o que era por exemplo fazer o Marvo ele tinha que sentir na pele o que era o Marvo isto é só para vos dar uma ideia muito genérica do que o método consistia isto ele teve dois grandes mestres um grande um grande assessor de cinema o Gaglia Kazan que mais tarde foi quase um amigo da Hollywood por ser um delator durante os anos 50 durante o macartismo e teve o famoso Lee Strasberg assim como teve como companheiros o Mortimer Ecliffe o James Dean Paul Newman todos estes grandes atores entraram nesta famosa escola em Nova Iorque uma grande geração de atores como é que há uma época exatamente e única nós hoje temos grandes atores ainda felizmente mas já está sem dúvida que isto é a época do horror do cinema que dificilmente se voltará a repetir ele começa a fazer teatro e depois estreia-se no cinema em 50 e depois em 51 começa um filme que marcou o cinema que é um greco que chama Desejos que faz um papel brutal há uma cena à chuva que aqui em dois entra um dito que se faça uma compilação das melhores cenas sempre do cinema esta é uma do Marlon Branco tem que entrar que há a chuva a gritar a estela enfim é só um pequeno apontamento mas o filme é notável depois fez tantas obras-primas ele fez cerca de 40 filmes no qual destaca o aluno no cais no qual ganha o Oscar o Selvagem que faz aquele papel de demotar que invade uma aldeia tem aquela famosa frase então Johnny estás-te a revoltar contra o quê? e ele pergunta o que é que tens? ou seja eu revoltava-se contra tudo é os 5 anos depois a revolta na bounty enfim fez uma série de filmes e agora fez 3 filmes em particular que eu vou dar-se aqui uma pequena nota extra o Padrinho sim sim o inevitável Padrinho o qual ganha o Oscar do melhor ator fica com uma imagem de marca não é? precisamente ele recusou os estúdios nem queriam que eu fosse fazer o filme ele fez o test casting à parte que eu faço as 4 Coppola sem que os estúdios o soubessem e quando já o estúdio viu os reels das filmagens pensaram pá mas quem é este ator? e disseram é o Marlon Brandes e eles tiveram que engolir o fato do Marlon Brandes ser o ator ideal para fazer de Dom Carleone ele recusou o Oscar como disse e enviou uma índia que se revelou mais tarde ser uma falsa índia que era uma atriz do Peixe de Galos a reclamar pela forma como os índios eram tratados nos filmes ele era um ativista político ele envolveu 100 mil e 1 campanhas pelos direitos humanos enfim era uma pessoa notável depois fez o Apocalipse sinal e não foi por fim mas faltando aqui um bocadete porque estamos a falar porque em breve estamos no 25 de Abril ele fez o célebre filme O Último que Tenho em Paris com a Maria Schneider exatamente esse filme ficou célebre por motivos que toda a gente sabe precisamente e quem não sabe deveria sabê-los ou pelo menos deveria não é nenhum motivo foi uma conversa radiofónica mas que fica fica desperto fica E isso no Portugal no Portugal após 25 de Abril a preto e branco não é? O País dos Brancos costumes realmente foi uma coisa que deu a falar deu a falar e o filme como não era exibido em Portugal porque o filme só foi só a ser exibido em Portugal após o 25 de Abril organizava-se as expressões para ir a Espanha e ver o filme onde o filme passava sem cordos portanto as pessoas só se é censura e as pessoas iam lá os portugueses na altura apanhavam o seu autocarro ou convói em organizações previamente organizadas atenção isto isto dá uma coisa assim de leve iam todos a Espanha passava a fronteira para para ver o para ver o Já não iam comprar os caramilhos se eu ver o Marlon Branco compravam o caramelo e eu ver Exatamente Ele ele depois obviamente depois foi desistindo o cinema e depois fez mais os filmes só e únicos exclusivamente para questões financeiras o super-homem é um caso desses ganhou na altura foi o que achava mais alto foi cerca de um milhão de dólares que na altura era uma coisa impensável para um autor de cinema e tendo em conta que ele só apareceu poucos minutos portanto se vamos ver a média de tempo e de dinheiro que ele recebeu para fazer o filme deve ter sido o autor mais bem para o mundo e mais tarde quando fizeram o resto do super-homem em 2006 com ele já morto que ele faleceu em 2004 em Los Angeles usaram imagens que não tinham usado da primeira vez portanto até mesmo depois de morto o Marlon Brando continua a ser usado e é sem dúvida isto da título pessoal e vale o que vale é para mim um dos melhores atores de sempre de sempre é inegável e a prova disso é que ele deixou rastro e lastro não só no cinema e a música que hoje vos convido a ouvir é David Bowie e China Girl e porquê? porque o Bowie isto é uma música do Biggie Pop de 76 mas o Bowie grava mais tarde para o álbum Ed Dance de 82 e há lá uma menção ao Marlon Brando ao Marlon Brando exato o convite para ver os filmes do Marlon Brando para ouvirem esta música do David Bowie e do Biggie Pop e descobrirem aquilo que dizem sobre o Marlon Brando muito bem vamos à escuta um grande abraço até à próxima um grande abraço um grande abraço o Marlon Brando 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 de João Figueiras e convidados na Alvor FM